Olá, estimado telespectador. Está no ar o programa de televisão mais inclusivo do país. Saiba nesta edição que medidas o governo e organizações que trabalham em prol da pessoa com deficiência propõem para tornar a resposta à Covid-19 mais inclusiva. Acompanhe também como as pessoas com deficiência físico-motora vivem o dilema da vida sexual após lesão medular. Não saia daí! Seis meses depois de se registrar os primeiros casos da Covid-19 em Moçambique, o governo e organizações que trabalham em prol das pessoas com deficiência procuram estratégias para tornar a resposta a este problema mais inclusiva. Para o efeito, estas organizações propõem o uso obrigatório da língua de sinais moçambicana em todas as comunicações sobre a pandemia. O governo moçambicano e associações que trabalham em prol da pessoa com deficiência defendem o uso de língua de sinais no contexto da resposta à Covid-19. O posicionamento foi revelado no encontro online organizado pelo Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência em parceria com a Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento. Neste momento em que estamos a enfrentar esta questão da Covid-19, o intérprete tem tanto trabalho para poder se preparar, preparar os sinais, omitir os sinais, dominar aquilo que são os assuntos que são tratados no âmbito da Covid-19. Em relação a esta pandemia, sempre, diariamente, é necessário que lá haja intérprete. E temos visto isso, para divulgação da informação. Qualquer spot publicitário, é necessário que haja lá intérprete de língua de sinais. Não selecionar alguns spots, todos os spots publicitários, é necessário que haja a língua de sinais. O Ministério da Saúde defende que as capacitações sobre a Covid-19 devem incluir pessoas com deficiência, sobretudo auditiva. Para poder ver como nós podemos oferecer melhor os nossos serviços. Então, daquele encontro, tivemos a recomendação de que devíamos ter pontos focais da língua de sinais em todas as províncias e esses nomes foram fornecidos pela FAMOD, em coordenação com a Associação de Jovens Sul de Moçambique. Esta lista foi enviada para todas as direções provinciais. Então, a partir da altura em que esta lista está na posse das direções provinciais, o primeiro a fazer é formar estes indivíduos, para que tenham o mínimo conhecimento sobre o que é a Covid, para depois poderem conseguir transmitir de forma correta. Então, este é um dos pontos em que deve continuar a ser feito a nível das províncias. Para a ex-ministra de Gênero, Criança e Ação Social e a atual comissária responsável pela área de direitos das pessoas com deficiência, Cidália Chaúque, as informações sobre a Covid-19 devem ser mais inclusivas. A primeira coisa que deve ser feita é a aprovação da lei dos direitos das pessoas com deficiência. A partir do momento em que nós tivermos a lei, que está neste momento que foi submetida à Assembleia da República, a ser discutida por todos os segmentos e ser aprovada, aí virá a sua... Partemos um instrumento regulador. O acesso à informação pertinente sobre a Covid-19 deve ser preocupação do Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, tal como explica Eufêmia Amela, Diretora Nacional Adjunta de Ação Social. Promove o respeito pelos direitos humanos, onde encontramos as pessoas com deficiência e nessa perspectiva, portanto, promove o uso da língua de sinais que faz parte de uma responsabilidade de todos, de todas as pessoas, incluindo os prestadores de serviços sociais, serviços básicos, a todos os mídias. O Ministério, para um disso, também tem o papel de coordenador reconhecendo a língua de sinais como um meio de comunicação, um meio que garante a socialização e interação das pessoas com deficiência auditiva na sociedade. Ainda no âmbito da resposta à pandemia da Covid-19, foi lançada uma bruxura com brincadeiras animadas a serem realizadas com crianças em casa. Produzida pela ROSC e WLLCA, a bruxura procura proporcionar às crianças ambientes de aprendizagem divertidos durante a pandemia da Covid-19. O Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança, em parceria com a WLLCA, lançou uma bruxura com brincadeiras animadas que podem ser realizadas com as crianças em casa durante a pandemia da Covid-19. O objetivo é minimizar o impacto do isolamento e proporcionar aprendizagem para as crianças. Temos a SETE, que é ZOTO, nós brincamos, que é correr atrás de outra criança, tocar, e a criança que é tocada, portanto, capa ela depois perseguir as outras crianças e tentar tocar. Portanto, é uma brincadeira que também fizemos muito, e acredito que muitos participantes também fizeram. temos a brincadeira outra corrida de sacos, também que é muito divertida e podemos fazer em casa com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos netos. Temos a brincadeira, eu vou saltando algumas, temos a brincadeira 9, que é contando histórias, que é uma forma muito, acho que inteligente, divertida, de passarmos o conhecimento que os nossos pais, os meus irmãos mais velhos, vinham de passar o conhecimento através de histórias, portanto, com os que não são verdadeiros, outros que eram verdadeiros, mas passar mensagens de amizade, de solidariedade, de igualdade, e até porque culturalmente nós usamos muito a questão que é com a palavra caringana, caringana ou caringana, nem contamos, porque os nossos avós faziam a volta da fogueira e contavam várias histórias, explicavam vários mitos que nós não sabemos de onde é que vem, e hoje, então, era usado este espaço para fazer isso. Então, achamos que é o momento de se calhar rebuscarmos, voltarmos a contar as histórias das nossas crianças, histórias da alegria, histórias que possam contribuir para que elas amanhã possam ser melhores. Com esta brochura, espera-se preencher o espaço deixado pela rádio e televisão no desenvolvimento do gosto pela leitura. As crianças não vão, as famílias já começam a ressentir as crianças estarem confinadas. Isso para dizer que essa brochura vem concluir para melhorar o bem-estar da criança montambicana, e por isso, aproveito, apelar, eu não sei se temos colegas da comunicação social aqui, penso que cada um de nós estamos aqui presosinhos, podemos ajudar a difundir mais, partilhar por mais pessoas essa brochura para que as famílias possam efetivamente usar. A inclusão das crianças com deficiência é a prioridade para as próximas brochuras. Já estamos a refletir sobre isso, antes desta sessão estava a falar com a doutora Maria José Artur, a nossa intenção mesmo é ter esta brochura em legítima também em brai, portanto vamos fazer tudo por tudo, e muito provavelmente vamos aproximar a TV Sur, de outras instituições que nos possam ajudar a isso, e também lançamos que este desafio a todos nós que nos pudessem ajudar a que a churra possa também chegar às crianças com necessidades educativas especiais. Então, eu não posso deixar de lado isto, porque eu penso que este é o momento de dizer mais uma vez que nós temos que investir nas nossas crianças, se nós quisermos construir uma democracia inclusiva e respeitadora da diversidade e da igualdade. Hoje nós falamos em crianças no plural, mas se calhar nós temos que começar a separar, porque as condições são diferentes, nós temos as crianças de sexo masculino, nós temos as crianças de sexo feminino. assumo a bruxura, dizer que tanto o Rosco como a UILSA estamos a fazer esforços de fazer a mesma bruxura, mas para, em língua de sinais, e também, comendo outras pessoas que possam ter deficiência visual com, portanto, a linguagem braem. Então, vamos tentar fazer isso e vamos ver se conseguimos. Muito obrigada a todos. Esta é a primeira bruxura lançada por esta rede e está disponível na internet. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já. Bem-vindo de volta ao programa da TV Surdo. No primeiro bloco, destacamos as medidas propostas pelo governo e organizações que trabalham em prol das pessoas com deficiência para tornar a resposta à Covid-19 mais inclusiva. Neste bloco, vamos mostrar como as pessoas vivendo com lesão medular podem continuar a fazer a fisioterapia mesmo durante a pandemia da Covid-19. Pessoas vivendo com lesão medular estão impossibilitados de fazer a fisioterapia de rotina devido ao cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19. Como alternativa, eles vão fazendo exercícios físicos nas suas residências. Neco Afonso e Costa Mangnás são parte destes pacientes. Eles explicam a importância desta atividade para a sua saúde. Nesse estado não pode ficar sem fazer o exercício. Tem que fazer qualquer coisa. Mesmo aqui na cadeira de roda tem alguns pesos que tenho me exercitado para poder ter balança. Não pode ficar assim porque o corpo fica muito pesado. é difícil ficar nesse estado ficar na cadeira de roda sem exercer nenhum exercício. É difícil. O hospital nos conselho é que tem que tentar fazer alguma coisa. Tem que fazer exercício. Pode depender de uma outra pessoa. Tem que tentar fazer exercício mesmo. Isso me tem a ajudar do mundo. Porque eu era uma pessoa que não sentia dores do meu corpo. mas agora estou a sofrer de dores. Isso quer dizer que é uma forma de vida porque a pessoa que não sente dores não é esperança. Estou a sofrer de dores mesmo. Vai através do exercício porque quando muito faço exercício e daí que o sangue circula bem não tem problemas. Ajuda muito e temos que fazer muito. Ajuda muito porque eu está vendo os meus fichos como estão. Se você não treina as pernas encolhem muito e os dedos dobram-se assim mas fazendo exercício isso tudo não acontece. O sangue circula de maneira como mesmo tendo ferida assim cura-se rapidamente porque o sangue não tem dificuldade a se mover. É muito bom fazer o exercício. Neko Afonso sofreu balhamento na África do Sul e sofreu a medula espinal. Desde então usa a cadeira de rodas ele diz que a pessoa com deficiência que não pratica exercícios físicos pode ter uma vida complicada. Sem fazer a fisioterapia não é deficiente o corpo fica pesado. Então tem que arranjar uma maneira de se fazer fisioterapia. Às vezes saio aí embaixo na sala estendo uma coisa ali embaixo da gules começo começo a fazer o meu exercício porque tem que se fazer não pode parar se você ficar parado sem fazer fisioterapia o corpo fica pesado para se transferir da cama para a cadeira de roda ou da cadeira de roda para o sofá ou de cadeira de roda para a cadeira torna-se difícil então tem que se fazer arranjar uma maneira de se exercitar como não pode parar Teresa Tiago diretora do departamento da medicina física e reabilitação do hospital central do Mputo diz que a reabilitação possibilita a pessoa ter uma vida saudável e independente a reabilitação é tão importante quanto o ar que nós respiramos se nós não potenciarmos uma pessoa para o ganho da sua capacidade ou seja para a melhoria de qualidade de vida que leva isto acarreta limitações e uma vida com limitações uma vida sem independência é uma vida triste então nós profissionais desta área estamos realmente tristes pelo fato de saber que já não podemos ter os nossos utentes a beneficiarem-se deste precioso tratamento neste período da Covid-19 os fisiatras recomendam a realização de exercícios físicos em casa para que realmente não haja retrocesso naqueles utentes naqueles pacientes que já vinham fazendo o tratamento reabilitador nós deixamos recomendações deixe as pessoas continuarem no seu domicílio a atividade física para que elas não possam ter as complicações que o sedentarismo ou seja as complicações que resultariam pelo fato destas pessoas pararem de fazer o tratamento e nós instruímos as pessoas capacitamos as pessoas para que elas continuem o tratamento no domicílio diria que cada tratamento para cada pessoa é diferente porque cada caso é um caso mas cada pessoa foi instruída pela equipa de reabilitação daquilo que deve fazer em casa enquanto estivermos nesta situação em que a pandemia por Covid-19 assola o mundo e também assola claro que nós somos diferentes Moçambique as pessoas vivendo com lesão medular deixam apelo nos cuidar invitar principalmente nós que andamos de cadeira de roda invitar levar a cadeira de roda para a rua porque pode contrair o vírus estarmos sempre a lavar as mãos com sabão ou utilizarmos o gel o álcool em gel para podermos evitar o coronavírus porque é uma doença que mata então nós como já somos pessoas já com problemas não vamos trazer mais problema para nós então é esse apelo que eu deixo para os meus colegas não podemos parar de fazer exercícios porque está vendo como estamos já neste momento de pandemia em todas as coisas estão parando no hospital ninguém vai nos atender tem que primeiro fazer a coisa que eu fiz aqui você faz tudo porque a mesma coisa que eu faço aqui é a mesma coisa que fizemos nós vamos a mais uma breve pausa e voltamos num piscar de olhos Olá estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo o programa de televisão mais inclusivo do país falar da vida sexual após lesão medular continua um tabu em Moçambique na peça a seguir saiba como pessoas com deficiência físico-motora vivem este dilema Olá seja bem-vindo ao espaço de entrevista no programa da TV Surdo hoje temos como tema vida sexual pós lesão medular em estúdio temos o doutor Levi Pinto que ele é fisiatra e também temos o Paulo Singa um paciente e Carol Francisco também paciente neste caso começando contigo Paulo depois da lesão medular que mudanças ocorreram na sua vida sexual naturalmente que depois do acidente tive aquele trauma do acidente e foi mesmo muito complicado e felizmente no hospital onde eu estava internado dois meses depois comecei a ter consultas de sexologia ou seja de todas as outras áreas tanto de terapia ocupacional como a sexologia e tudo mais e no princípio foi um bocado complicado tem que se recorrer a alguma medicação mas com o tempo vai se retirando e volta à sua normalidade Exato Carol para si depois da lesão há 20 anos atrás que mudanças ocorreram no que diz respeito à sexualidade foi uma grande mudança na minha vida primeiro tive que passar pelo processo de aceitar-me como eu estou fiz também terapias tanto com psicólogo com outros técnicos para ajudar-me primeiro para ajudar-me a aceitar-me para ajudar-me a poder não depender de ninguém no meu dia a dia então acredito que eu voltei a ter relações sexuais três anos depois do meu acidente Doutor Livi pacientes com lesão medular de que forma podem voltar à vida sexual ativa neste caso falar de um tema que continua a ser um tabu na sociedade quando falamos da sexualidade e na deficiência dizer que a lesão medular em si não torna o indivíduo assexuado ele continua a ser assexuado nós nascemos e nos tornamos sexuais e a vida tem que continuar quando pergunta como é que fica a sexualidade a resposta é a sexualidade não fica continua há alterações que a lesão medular traz naquilo que é a vivência da sexualidade do casal ou do ser humano desde o ponto de vista tanto para o homem como para a mulher temos alterações para o homem ao nível da ereção da ejaculação bem como da sensação orgásmica e na mulher temos principalmente alteração da sensação orgásmica e isso tudo culmina com aquilo que é sensações ou prazer diferente após a lesão medular mas o indivíduo tanto o homem como a mulher continua a ter desejos sexuais vivenciado de outra maneira mas continua a ser um ser sexual depois dos 15 anos nesse caso do que sofrer esse acidente quando voltou a ter uma vida sexual ativa houve um momento em que teve que usar medicamentos quero partilhar um pouco como é que foi a sua primeira depois do acidente ainda hospitalizado comecei a ter sessões de sexualidade dois meses depois e oito meses depois de estar hospitalizado tive alta então nesta altura eu já pronto já saí já tive alta com como é que eu diria sim com noções como é que isso haveria de ocorrer e naturalmente na altura a médica receitou alguma medicação que eu teria que tomar e felizmente ou seja eu penso que o processo torna-se um bocadinho mais fácil quando se tem acompanhamento da parceira na altura eu tinha acompanhamento da parceira que participou em algumas sessões comigo que era uma das condições para ter estas sessões e no princípio eu tive que tomar medicação com a senhora e com a ajuda da parceira então isso foi um processo normal Carol sabemos que casou recentemente na altura da sua lesão não vivia mortalmente não é e durante esse período tem tido acompanhamento aliás ajuda do parceiro nos casos mesmo depois de ter o início da tua vida sexual ativa meu marido encontrou-me eu já estava já tinha ganhado como eu posso dizer o medo da vida sexual após a minha lesão então eu e ele foi fácil porque eu já tinha experiência então é pacífico mas ele colabora exato doutor olhando para aquilo que é o desenvolvimento do mundo e as consultas específicas de discussão sexual neurogênica nós agora abrimos o agronegócio central desde fevereiro de 2019 já estamos fazendo essas consultas mas não quer dizer que o país indo indo a andar de sentar não possa ter acompanhamento temos lá especialistas de outras áreas porque não é só um fisiota que trata que acompanha o indivíduo com disfunção sexual neurogênica mas temos também o apoio da urologia temos apoio dos necobxeteres então esses todos acompanham a equipe que acompanha o indivíduo com disfunção sexual neurogênica tem muitas pessoas com curiosidade da Carol não é? se existe se a Carol tem uma vida sexual ativa amigas ou mesmo pessoas curiosas têm feito esse tipo de perguntas infelizmente é uma pergunta comum e eu não tenho nenhum receio de responder respondo à vontade já passei por uma fase em que eu me sentia constrangida nos primeiros anos depois do meu acidente que era a curiosidade de todos os meus amigos lá eles iam visitar meu hospital fizeram um acompanhamento espetacular mas depois sempre ficava aquela pergunta no fundo lá eu até já sabia quando me perguntavam posso fazer uma pergunta? eu já sabia o que era e qual seria a pergunta então já adiantava a resposta doutor Levi mulheres que sofreram lesão medular podem engravidar? bom essa é uma das perguntas muito frequentes que nós temos recebido nas nossas consultas talvez antes deixar falar um bocadinho daquilo que é sexualidade muitas das vezes nós olhamos para a sexualidade só a questão do sexo mas a sexualidade é muito mais do que sexo é companheirismo amizade é muito mais é um âmbito muito amplo temos que ser um bocadinho só a questão do sexo coito mas olhamos naquele pacote todo da sexualidade e vivemos uma vida sexualmente ativa como deve ser em relação a gravidez a mulher com lesão medular pode ser engravidada como qualquer mulher sem lesão medular após a lesão ela tem um período de 3 a 6 meses que fica sem ver menstruação mas depois volta a ver menstruação e o risco de gravidade acontece na mesma proporção que uma mulher com lesão medular conselhos deixa sabemos que esse nosso país pior nas zonas rurais mulher das vezes temos pessoas que sofreram uma lesão por vários motivos que o conselho deixa para as famílias dessas pessoas consigo as pessoas a darem oportunidade às pessoas de levá-las a viverem socialmente de igual para igual porque as pessoas merecem e para terminar gostaria também de chamar as pessoas que têm algum tipo de lesão que por alguma razão desistiram da vida que que levem a vida abertamente que façam que façam alguma experiência que vão buscar aconselhamento hospitalar médico porque porque tem tem ainda tem a dádiva da vida e pode levar pode levar isso da minha maneira possível e Carol para si daquelas mulheres que sofreram lesão que muda das vezes olham para a vida como se fosse a deficiência já é uma barreira para elas que o conselho deixa carol é uma mulher que vai para a espécie tem uma vida naturalmente fantástica e se o exemplo dá para seguir as outras mulheres com deficiência e que apelo deixa primeiro dizer a todas as mulheres com deficiência vamos nos amar acima de tudo vamos nos cuidar não vamos deixar ninguém que pise entre aspas em nós porque estamos nesta situação acima de tudo somos seres humanos graças a Deus ainda temos saúde pode não ser boa mas temos e devemos continuar a sonhar e devemos continuar a lutar para realizar os nossos sonhos e nossas ambições e é normal ter um acidente é normal hoje andar e amanhã não andarmos é normal muita coisa então nós temos que nos aceitar e saber levar a vida para frente doutor Levi para fechar pessoas que nos acompanham que gostaria de ter um aconselhamento um acompanhamento da vida sexual daquelas pessoas podem não ter sofrido a lesão medular mas são pessoas com deficiência é possível o Estado Central está aberto para receber não só falar sobre a vida sexual dessas pessoas nós estamos em uma fase em que estamos a ampliar alguns serviços algumas consultas dentre elas foi a dispensão sexual neurogênica e foi para dar a resposta aquilo que é a lacuna que existe nessa área nós sabemos que falar de sexualidade continua a ser e nós temos que parar de pôr limite nas pessoas com deficiência porque a vida como já foi dito aqui é essa e é para ser vivida e aproveitada da melhor maneira possível temos que buscar aconselhamento ou informação nos locais vividos nós temos aqui exemplos que eu tiro o chapéu para elas estamos falando de duas pessoas aqui estamos falando da Carol e do Paulo a Carol já disse que é um casal que eu admiro muito a maneira deles de ser de estar de conviver é que muitos de nós devemos olhar para eles como exemplos e optarmos pela melhor maneira de viver e ter uma vida saudável em todos os aspectos Muito obrigado a todos Obrigado Paulo e a Carol por estarem aqui para falar desse tema acreditamos que ainda vamos debater para outros temas da atualidade se não é só para a área da deficiência Muito obrigado a todos Obrigada a nós Que hoje falamos sobre a vida sexual após lesão medular para si que esteve em nossa companhia o nosso muito obrigado nós voltamos daqui a sete dias e até lá Vamos a mais uma aula de língua de sinais moçambicanos Olá Bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique Certamente já procurou saber qual é o sinal do profissional que garante as imagens televisivas Esta aula foi preparada para responder a sua preocupação Eu sou cameraman Eu sou fotógrafo Vamos repetir juntos Eu sou cameraman Eu sou fotógrafo Não se esqueça de exercitar aí em casa Até o próximo programa Está tudo dito em relação a esta edição do programa da TV Surdo Daqui a sete dias trazemos mais informações sobre as pessoas com deficiência Não deixe de acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e Youtube e não deixe de acompanhar o site E aí E aí E aí E aí Obrigado.